Eu sempre fui um cara do rock, sabe? Essa foto minha aqui de criança prova isso. Uó! Tu pode ver cara mais roqueiro que esse. Graças a isso eu sempre quis ter tatuagem. Só que eu não tenho por dois motivos. Por causa da dor, entendeu? Que eu sou muito cagão. E por causa da minha avó. Eu acho que ela tem um treco se eu fizer algum dia. Mas eu arrumei a solução. Se chama Manguito os Tatuados. Você coloca esse manguito aqui que tem um desenho de tatuagem, vai parecer que você tem tatuagem. Mas na real é o manguito, entendeu? Eu comprei e acabou de chegar e nós vamos testar todos eles. Ok, pra testar os manguitos eu quero fazer um cosplay de roqueiro. Então eu vou usar a minha touca com essa camisa preta estampada. E o ingrediente especial. Peruquinha Heavy Metal. Tá, eu vou colocar essa aqui primeiro porque ela é que tem mais cara de tatuagem, mano. Eu tô muito curioso. Mano, o tecido é muito levinho. Tá ligado aquelas meia calça que gente bonita gosta de usar? Então é exatamente isso. Uó! Uó! Caraca, deixou meus braços brancos. Não gostei. Essa aqui dá pra ver que é falsa, mano. Porque tipo, a cor dela não é a cor do meu braço. Nota 4. Cacete, essa aqui é muito pica. Uó! Não, essa aqui eu fiquei roqueiro, mano. Uó! Nossa, zica. Essa aqui eu vou dar nota 8. Não tem como essa aqui ficar feia, velho. Olha isso aqui. Fala dele. Fala dele, roqueirinho, porra. Fala dele. Nossa, essa aqui ficou braba também. Eu acho que eu vou dar nota 9. Mano, veio 3 camufladas. Eu fiquei muito puto. Véi, quem que faz tatuagem de camuflagem, mano? Não dá, velho. Então eu coloquei uma só que ficou melhor do que eu esperava. Olha isso, velho. Mano, é a mais pica até agora. Bota 10. Eu coloquei as outras na dúvida, mas não. Não dá, velho. Ficou muito feio, mano. Olha isso. Essa é a última. E, ó, é mó bonitona também. Tá, com certeza essa aqui é a melhor de todas. Ó. Nossa senhora, velho. Nota 11, né, papai? Ó, essa é a minha ordem dos mais picos. Eu comprei pela internet por R$60. Eu só não posso deixar a minha avó ver, porque senão ela bota fogo nisso aqui. Chefe, agora só falta pintar, cara. Metei a pulseirinha no braço. Os anel no dedo. Uma guitarrinha no ombro. E aí sim, finalmente, essa criança terá o sonho realizado. E aí sim, finalmente, essa criança terá o sonho realizado.